Puxa vida hein, por pouco cara! Cagada total aqui hein, total, total, total! Chegamos no vácuo abriu, volta pra sal, ultrapassou o f... Meus amigos do canal Ginergamer, sejam bem-vindos para mais um episódio da série Elite for Speed Underground 2! Vamos dar continuidade então a nossa série, a mais esse episódio 38. Vamos lá aqui então, episódio 38. Então vamos voltar ao modo de exploração, só pra eu mostrar pra vocês em que pé que tá aqui a nossa carreira, né? Vamos lá, estamos, olha só galera, estamos com 50% do jogo completo, muito bom, muito bom! Chegamos aí finalmente a metade do game, estamos atualmente jogando na etapa número 4, beleza? Mas, peraí que eu vou voltar para a nossa garagem, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês aqui ó, olha só no mapa, só restam URLs para nós corrermos, 6 URLs, tá bom? E também os rachas de rua, mas o ponto é o seguinte, vou voltar aqui para a nossa garagem, e agora vir aqui no mapa do mundo, nós estamos correndo atualmente nos eventos que não foram completos das etapas anteriores, né? Então, no episódio anterior, nós completamos todos os eventos da etapa 2. Agora aqui na etapa 3, olha só que legal, o mapa da etapa 3 é tudo isso aí. Então, vamos lá, passar evento por evento e verificar se existem eventos incompletos, vamos lá. É isso aí, então aqui o intuito é completar os eventos que não foram completos, tá? Os eventos deixados para trás. Um salve especial para a Priscila! A pedido do Pedro Bernini, salve pra você Priscila! Um forte abraço para você também que está acompanhando aí a nossa live interação. Vai interagindo, é que aqui é bem legal. Mas antes de começarmos a correr, vamos voltar aqui ao modo de exploração. E vamos mudar a cor do nosso Supra. Preto, então vamos colocar pretão mesmo, é pretão. Preto metálico. Preto metálico ou preto gloss? Deixa o metálico mesmo, né? Não, deixa o preto satinado, que é o pretão do mal. Pronto, tá pretão agora, deixa as listras brancas mesmo e maravilha. Maravilha, então! Agora sim, vamos voltar para a nossa garagem. Mapa do mundo, vamos partir para a etapa 3 e vamos procurar os eventos que não foram completos. Já achei aqui dois drag, dois drag, legal, mas drag eu vou deixar por último, pois é a corrida que eu mais gosto. Então, vamos passar aqui e procurar algum outro... Opa, achei! Corridinha incompleto e é um drift... Não, pista X. Pista X! Temos uma pista X incompleta, então vamos fazer agora. Vamos lá! Lembrando que para você ganhar dinheiro nas corridas aqui do mapa do mundo, é necessário... Nossa, o Supra preto ficou animal, fera, que que é isso? Vamos lá! Ó, largou, pausou, reinicia. Tá? É um segredinho aí para você poder validar a corrida. Agora vai! Vamos lá! Suprão, um Eclipse, um RX-7 e o Sélica na nossa frente. Vamos lá, galera! Curvinha fechada para a direita ou para o Suprão. É tração traseira, vai eu rodar. RX-7 é a Ju, vamos jogar por fora do... Nossa, ultrapassar! Vai, tentou... Uia! Tentou me rodar, safado, tentou me rodar. Sélica roxinho, quis dar um de safadão, tentou me rodar. Olha só o RX-7 jogando por fora. Tá por fora, fera, tá por fora, não vai conseguir não. É isso aí! Vamos lá, já estamos em primeiro colocado, agora é só manter. Só manter... Hum, abri demais, hein? Abri demais. Perdi velocidade, mas ainda estamos em primeiro. A rotatória para a esquerda, eu chamo essa curva de rotatória. Ha, ha! Muito bom, né? Opa, curvinha fechada para a direita agora. É, o Sélica é a tração dianteira, né, galera? Sélica é a tração dianteira. Opa! Então é um pouco mais fácil aí pilotar o Sélica. Suprão é a tração traseira, então ele roda, né? Roda bem, roda legal, joga a traseira. Vamos lá! Olha a rotatória. Beleza, boa. Joga a segundinha. Eu vou até aumentar aqui o volume do game, para vocês ouvirem mais o ronco do Supra. Ó, o RX-7 está na cola, hein? RX-7 está na cola, fera. Estamos aí na terceira volta, agora estou tomando um pouco de distância do RX-7. Aí, opa! Ó, joga a traseira. Bicho é torcudo. Rotatória para a esquerda. Vamos lá, joga a segundinha. Espalhei demais. Próxima curva, fechadinha para a direita. Aí, acelera. Boa! Não jogou a traseira dessa vez. Agora vai para finalizar. Opa, beleza. Vai acabar a corrida! 4 segundos na frente do segundo colocado. Maravilha! Muito bom, muito bom. Ó, garantimos 200 pontos de reputação. Ótimo! Significa que foi uma linda vitória. É isso aí. Voltar a nossa garagem. De novo, mapa do mundo. Vamos para a etapa 3. Eu sei que tem mais uma pista X incompleta. Pera aí. Aqui, achei. Isso, essa aqui. É um pouco maior. Vamos lá, então. Melhor volta, 28.9 segundos a melhor volta. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa melhor volta. Volta aí. Vamos lá. Ó, Lancer, Supra e um Celica também. Vamos lá. Largando. Largou, parou, reiniciou. Agora está valendo, hein? Agora vai computar. Vamos lá. Melhor tempo de volta. Melhor tempo de volta. 28.9, hein? Vamos ver se nós conseguiremos baixar. Opa! Já espalhou demais. Já ultrapassamos por dentro. Tem o Lancer, hein, galera? Tem o Lancer ali atrás. E o Lancer está... Tração nas quatro rodas. É. Tração nas quatro rodas também é muito bom para a pista X. Toma cuidado com ele. Vamos lá. Está vindo. Tem um cara com luz vermelha. Luz rosa atrás da gente aí. Olha só o Suprão jogando a traseira. Essa curvinha aqui é chata, cara. Essa curvinha é chata demais. Vamos lá. Vamos ver se nós conseguiremos abrir distância aqui desses oponentes. Curvinha fechada para a direita. Beleza. Boa curva. O pessoal está conseguindo seguir eu ainda. É isso aí. Vamos lá. Bater a melhor volta, hein? E 24. Já? Já batemos o recorde de melhor volta já. Agora é só... Só garantir a vitória. Vamos lá. Opa. Aí. Parou. Curvinha fechada. Beleza. Olha. Olha, rapaz. Estamos indo bem, hein? Suprão preto aqui está dando sorte. Vamos abrir a última volta agora. Só vamos, hein? Ah, peguei o jeito aqui, rapaz. Olha. Quase bato ali, hein? Perdi um pouco de tempo aqui. Suprão tarisco. Vamos lá para finalizar a corrida agora. Vamos lá. Vai acabar. Aê. Já era. Muito bom. Maravilha, Beto. Ai, valeu. Vamos lá. O que que deu aqui? E ganhamos 100 pontos de reputação. É. Não é o que eu queria ganhar, né? O bom é de 200 para cima. Mas 100 pontos já está valendo. Vamos voltar ao modo de exploração. Suprão está mandando bem. Maratona Pista X. Melhor volta 40 segundos. Vamos lá. Esta aqui é maior, hein? Esta aqui é maior. Mustangão. Beijosão 206 e Tiburão, fera. Rapaz, eu pago o pau para o Mustang, hein? Pago o pau para o Mustang. Largou. Pausou. Reiniciou. Agora está valendo. Vamos lá. E vai. Vamos passar o Mustang. Traçar o traseiro também. Vamos tentar passar por fora. Opa. 206 tentou rodar o Mustang. Eu vi isso aí, hein? 206 safado. Vixe, acabei me atrapalhando aqui. Olha o Mustangão. Vixe, passou reto. Mustangão não faz curva não. Mas passa reto, cara. O Tiburão também está atrapalhando a gente. Enquanto isso, 206 está lá na frente. Que cagadeira é essa aqui, rapaz? Estamos cagando isso. Nossa. Sai daí, Mustang. Não atrapalha a nós, não. Mas está me atrapalhando demais. Aí, ó. Tive que fazer a curva aberta aqui. Enquanto isso, o Peugeozinho está lá na frente. Olha o lasqueira aí. Cagada total aqui, hein? Total, total, total. Agora... Ui, o Tiburão que é safado. Ah, vou rodar. Ah, vou rodar. Só que não. Chegou a sorte sua que chegou a curva. Senão, com certeza, eu ia rodar sim. Vamos lá, em busca do Mustang, hein? Ah, o Mustang não é pega, né? Mustang não é pega. Mustang não é bom de curva. Mustangão não é bom de curva. Vamos lá. Vamos pegar o Mustang. Chegamos. Forte. Chegamos forte. Uma atrapalhou a gente. Tirou a minha tangência. Aqui vou jogar por dentro. Opa. Mustangão. Aê. Baixa aí na parede aí, fera. Que nóis. Vamos lá. Em busca do Peugeozinho. Peugeozinho em tração traseira. Tem uma carroceria leve. Vamos lá. Peugeozinho, Peugeozinho. Safadinho largou na frente. Se aproveitou da cagada que deu na largada, né? Vamos lá. Vamos pegar o Peugeozinho. Estamos alcançando, hein? Concentração aqui agora. Peugeozinho é bom de curva. Oh, chegamos forte na curva. Parou, freou. Isso. Boa curva. Estamos alcançando o Peugeozinho. Oh, Peugeozinho. Estamos alcançando, hein? Quem disse que o Suprão não faz curva? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. É agora, hein? Vamos abrir a última volta. Opa. Distracionando legal aqui. Última volta, hein? Agora é tudo ou nada para pegar o Peugeot. Vamos lá, galera. Concentração máxima aí. Fazer as curvas o mais rápido possível. Cara, não está fácil, não, hein? Nossa. Tirei uma fina ali. Será que vai? Será que vai? Está acabando a corrida. Meu Deus. Vai, Peugeot. Vai, Supra. Pisa fundo. Abre na curva. Cai. Quase. Ah, bati. Puxa vida, hein? Por pouco, cara. Peugeozinho mandou bem. Mandou bem. Olha só. Cara, que alucinante, velho. Que alucinante. Opa. É isso que dá, ó. É isso que dá ganhar da gente. A gente chega, bate na traseira e capota todo mundo. Mano, que da hora, hein? Que corrida alucinante, Fera. Muito legal, muito legal. Meu amigo, vai dando like aí. Pelo amor de Deus, cara. Que corrida top. Vamos de novo. Vamos tentar pegar esse Peugeozinho, hein? Vamos lá. Segunda tentativa. Peugeozinho safado. Vamos lá. Ó. Pera aí que eles vão se pegar aí na frente. Ó. Sabia. Olha lá, olha lá. Sabia que eles iam se pegar, rapaz. Sabia. Peugeozinho safado. Agora eu, Tiburon. É nó e o Tiburon. Passa reto. Vai, Tiburon. Vai, Tiburon. Vamos lá, Tiburon. Vamos lá que o Peugeozinho ficou pra trás já. Opa. Uh. Foi mal. Foi sem querer, rapaz. Foi sem querer, tá? Fica bravo comigo, não. Peugeozinho ficou pra trás já, mas ó. Cuidado, hein? Peugeozinho é top, hein? Pra curva o bicho é bom. Cuidado com ele. Vamos lá. Opa. Suprão querendo rodar aqui, Fera. Que isso. Segura o Suprão. Tração traseira. Estou ouvindo ronco atrás de mim. É o Tiburon. É V6, Fera. O Tiburon é V6. É top. O ronco do V6 é incomparável e inconfundível. Boa curva. Excelente curva, cara. Muito bom. Essa já não foi tão boa assim. Cara, é muito legal correr na pista X. É muito legal porque é uma curva de... é uma pista de curva rápida. É um circuito fechado. Então, cara, é muito dinâmico a corrida aqui. Pegando jeito, hein? Ó. Ó. Vixi. Vamos lá. Tirando o Fina. Tirando o Fina da Quina. Nossa. Que curva top, cara. Que que é isso? Olha aí. Ah. Peguei o jeito, hein? Peguei o jeito, velho. Estou dominando isso aqui agora. Opa. Segura o Suprão. Não vai rodar, não. Quatro segundos na frente deles, já. Vixi. Agora está sendo humilhante, hein? Dominei aqui o Suprão nas curvas, rapaz. Oh. Primeira marcha, não. Vamos em segundinho. Nossa. Agora vai, hein? Agora... Nossa. Ó. Que que é isso? Tangência perfeita, cara. Olha isso aí. Boa. Ia. Só porque eu ia falar que foi perfeito, né? Mas tá bom. Nossa. Top, top. Suprão aqui mandou bem. Opa. Que isso, velho. Foi da hora demais. Nossa, mano. Seis segundos na frente do segundo colocado. Cara, foi da hora. Agora, galera. Só para finalizar este episódio, vamos mais uma vez. Voltar aqui ao mapa do mundo. Achamos. É um drag. Vamos lá, então. Vamos fazer este drag aqui. Vai. Vamos lá. Drag é a corrida que eu mais gosto, hein? Vamos lá. Quem serão os adversários? Quem serão? Chega nóis. Suprão do mal. Aldia 3. RSX. E lá no canto esquerdo não deu para ver. Naquele esqueminha. Largou. Pausou. Reinicia. Agora tá valendo, fera. Vamos lá. Troca perfeita. Antes da hora. Opa. Olha só. Tá em reforma. O A3 saiu na frente. Olha só o RX do lado. Boa troca. Vamos no vácuo do A3. Chegamos no vácuo. Abriu para ultrapassar. Ultrapassou. Fechou já. Acabou o nitro. Ué. Ué. Mas é isso aí mesmo? É isso aí mesmo, produção? Tá certo isso aí? Ih, rapaz. Deu nem graça. Mas não deu nem graça. Vencemos na primeira tentativa. Mustangão GT chegou em último colocado. Garantimos 200 pontos de reputação. Quer dizer que mais uma vez foi uma bela vitória, galera. Muito bom. Muito top. E agora, meus amigos. Meus amigos. Este episódio. O episódio 38 da série Need for Speed Underground 2. Do canal Giner Gamer. Vai ficando por aqui. Tá bom? Eu vou finalizar o episódio. E no YouTube. Nós nos veremos no próximo episódio. Beleza, amigos? E no YouTube.